Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal e hoje nós vamos aprender a fazer este lindo tapete, passadeira, trilho de mesa, ele serve diversas coisas, pano de geladeira, trilho de geladeira, né? Ele ficou maravilhoso, ele é um trabalho que ele é múltiplo de 5, então assim ó, a cada 3 desse aqui com 2 são 5, então assim, no caso aqui eu utilizei 78 correntinhas, por quê? Porque 75 eu ia terminar aqui nesse furinho do final, então acrescentei mais 3, então quando você for trabalhar e quiser fazer esse estilo, você pode estar fazendo 50 correntinhas, né? Então no caso você vai parar num furinho, então você vai acrescentar mais 3, porque do jeito que eu comecei com 3, eu terminei com 3, né? O bloquinho de 3, na aula você vai ver sobre isso. É, outra coisa pra vocês, esse trabalho que eu fiz, ele ficou 47 por 1,5, no caso trabalho feito de crochê, ele ficou 1,20 e acrescentou mais 15 cm de cada lado com a franja. A lista de materiais agora pra vocês. Ele foi todo confeccionado com barbante Euro Roma, né? E a agulha que eu utilizei foi a de 3,5 mm. Também utilizei a de 7 mm pra fazer a franja. E as cores que eu utilizei do barbante foi... Eu utilizei a 901 azul piscina, eu utilizei o vermelho, tem mil aqui a numeração, vou tá deixando tudo na descrição. E utilizei o cru, todos eles da marca Euro Roma. Vamos para a nossa aula pessoal? Pronto meninas, hoje o início vai ser diferente. Eu já comecei, fiz a minha laçada inicial e fiz um total de 78 correntinhas. Dessas 78 correntinhas, eu vou fazer mais 3... Vou vir aqui, ó, na quinta correntinha, vou dar laçadinha na minha agulha e vou fazer um ponto alto. E eu já fiquei, ó, com 2 pontos altos. Novamente, eu dou a laçada na minha agulha, venho, ó, na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base, pegando apenas esta alcinha de cima, até chegar lá no final. Quando eu chegar no final, aí eu volto com vocês. Pronto meninas, cheguei no final, fiz 78 pontos altos aqui. Vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer, ó, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, sem aumento, pessoal, é no próximo. E no próximo eu vou fazer outro ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos de base, ó, 2 pontinhos e venho no próximo e faço mais 3 pontos altos, né? Um ponto alto para cada pontinho de base. Se você já tiver assistido outras aulas minhas, eu sempre chamo esses pontos altos aqui, esses 3 pontos altos de blocos. Fica até mais fácil de você tá entendendo, né? Então, já batizo ele de bloquinho, que são os bloquinhos. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas. Pulo novamente 2 pontos de base, no próximo eu faço um ponto alto. Na verdade, são 3 pontos altos. Eu vou fazer outro bloquinho aqui. E essa é a sequência que você vai fazer até o final do seu trabalho. Então, eu vou fazer essa sequência, já que eu volto pra mostrar a continuação pra vocês. Pronto, pessoal, olha, já fiz a minha carreira todinha. E do mesmo jeito que eu comecei, né, lá com 3 pontos altos, aqui eu vou terminar. Aqui eu só fiz 2, só pra lembrar vocês, que em cima dessa correntinha, eu também faço um ponto alto. Desta forma. Faço 3 correntinhas. Eu vou virar aqui o meu trabalho. E em cima desses pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada um. Agora, pessoal, aqui será uma carreira única. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiz um ponto alto para cada ponto alto desse de baixo. Em cima dessas 2 correntinhas, eu estarei fazendo 2 pontos altos. Para cada ponto alto desse aqui, também eu vou fazer um ponto alto. E assim, você vai dar sequência até chegar ao final. Para cada bloquinho desse, você vai estar fazendo um ponto alto. E para cada espacinho desse, você vai estar fazendo 2 pontos altos. Eu vou fazer o meu sem acrescentar e sem diminuir nenhum ponto, pessoal. É um ponto alto para cada correntinha dessa e ponto alto desse. Então, se são 2 correntinhas, serão 2 pontos altos. Vou lá fazer os meus, já que eu volto. E o trabalho vai ficando desta forma. Terminei, pessoal. Dei a sequência e ficou desta forma o meu trabalho. Aqui eu já fiz, lá em cima daquelas 3 correntinhas, você pode ver, ó. E agora, eu vou fazer novamente 3 correntinhas. Nós sempre vamos subir com 3 correntinhas. E sempre vamos estar virando o nosso trabalho. Então, eu vou fazer, pessoal, é uma repetição desta carreira. Não tem segredo. É fazer, ó. Já fiz um ponto alto aqui, ele serve para cima dessa correntinha. Então, vem aqui nesse próximo. E já faço mais, né, um ponto alto. Já dou a laçada na minha agulha e faço outro ponto alto. Já fiquei com um bloquinho aqui. Faço mais 2 correntinhas. Pulo novamente 2 pontos de base no próximo. Já faço um ponto alto. Agora, no caso, não serão só um ponto alto. Serão 3 pontos altos, né? Um ponto alto para cada pontinho de base. Fazendo novamente outro bloquinho. Então, cada ponto alto desse, ele vai ficar em cima, né, desse, dessa carreira aqui de baixo. Você pode ver. Eu tô fazendo mais devagar, que é pra câmera não desfocar aqui pra vocês verem direitinho. Então, aqui, ó. Já ficou desta forma. Pode ver que ele já ficou os mesmos pontos em cima do outro. Aqui, novamente, eu vou fazer 2 correntinhas. E já dou a continuação, né? Pulo 2 pontos de base e continuo fazendo os bloquinhos. Eu vou fazer até o final e volto com vocês. Aí, nós vamos arrematar essa cor. Vamos continuar com outra cor. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final. Olha, pode ver que isso aqui é só sequência. Uma eu fiz fechada, né? Outra eu fiz a bloquinhos. Uma fechada e uma bloquinhos. E aqui não tem segredo. Aqui eu vou mudar a cor. Eu vou fazer mais uma correntinha. Vou puxar aqui o meu fio. E já vou cortar. Eu puxo, bem puxadinho aqui, né? Pra fechar o nozinho. Aqui, ó. Ficou, né? O final. Vou colocar agora essa cor azul. Vou fazer minha laçadinha inicial. Assim, ó. Desta forma. Vou vir aqui nesse cantinho. Tá aqui, meninas? Eu enfiei aqui, ó. Bem em cima na coisa. Fiz aquela laçadinha. Eu vou vir aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Ela aqui pra dentro. Já puxo esse fiozinho vermelho. Já deixo ele pra cá, porque eu já arremato ele. E esse azul aqui também. Já faço tudo uma coisinha só. Vou fazer novamente três correntinhas. Como você viu que aqui é só sequência, né? Você já viu, ó. Uma reta, uma de bloquinho, uma reta, uma de bloquinho. Então, aqui não vai ter segredo. Então, aqui é só fazer uma reta. Vou fazer uma de bloquinho. E eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras de vermelho. Eu também vou fazer quatro carreiras de azul. Então, quando eu vier chegar a fazer quatro carreiras de azul, eu vou mudar a cor. Então, vou mudar a cor e vou vir aqui só mostrar a vocês essa parte. Você já sabe fazer. Já sabe a sequência. Você pode estar fazendo de um cor só. Na cor que você quiser. Em quantas cores você quiser. Se você quiser estar fazendo esse de uma cor. Esse bloquinho do outro. Quiser estar utilizando diversas linhas. Pra fazer cada fileira dessa. Também dá certo. Então, eu vou estar fazendo aqui as minhas três carreiras de cores que eu estarei utilizando. E venho mostrar aqui pra vocês. Mas, cada cor que eu vou fazer serão quatro carreiras. Eu vou só mostrar pra vocês como está ficando o meu trabalho. Aí, eu venho mostrar a finalização. Quantos metros eu fiz. Porque esse trabalho, eu vou fazer ele com um metro e vinte. Dando uma sequência de três cores. Eu estarei usando vermelho, azul e na cor cru. Pronto, pessoal. Eu falei que eu ia fazer só algumas carreiras. Mas, acabei já fazendo um metro do meu trabalho. E ele ficou desta forma. Só que eu vou fazer ainda mais vinte centímetros. Então, a cada quatro carreiras, eu troquei a cor da linha. Como eu mostrei pra vocês. Porque eu fiz o início e troquei apenas pra você ver o início lá. De como eu ia fazer. Então, a cada quatro carreiras, eu mudei a cor. E dei a sequência do primeiro vermelho, azul e na cor cru. E assim eu fiz. Estou fazendo ainda, né? Até chegar ao tamanho desejado que a minha cliente pediu. E está ficando maravilhosa a peça. Vim aqui só mostrar pra vocês como está ficando as cores. Aqui, eu já dei o início aqui, ó. Pra cá. Já começando a outra parte. Já segura aqui os fios. Já vou fazendo todo o arremate da minha peça. Já está toda perfeita. Ficando perfeita. Porque eu vou fazendo e já vou arrematando o trabalho. E aqui, vou fazer até chegar. Aqui, eu já fiz setenta e duas carreiras. Então, as minhas setenta e duas carreiras deram um metro já de trabalho. Então, vou terminar, né? Até chegar ao metro e vinte. E volto pra mim ensinar a parte de acabamento pra vocês. Pronto, pessoal. Eu cheguei aqui no final. Fiz um metro e vinte. Como eu havia falado pra vocês que eu ia fazer. Então, assim, a última carreira eu terminei em carreiras únicas na cor vermelha. Mas eu poderia ter terminado em qualquer outra cor aqui o meu trabalho. Se eu tivesse terminado, no caso, se tivesse dado um desse aqui para cima. Eu teria feito outro de carreira única. Mas se você não quiser e quiser fazer o tamanho ideal para o seu trabalho. Você poderia chegar aqui e só dar continuidade no acabamento. Eu fiz um total de oitenta e sete carreiras. Né? Cada bloquinho desse, ó. Cada cor desse tem quatro, né? Quatro fileiras, né? Quatro carreiras. Cada cor ficou assim. Aí, eu fiz essa sequência e ficou um trabalho maravilhoso. Então, aqui, eu cheguei no final. Eu vou pegar aqui a minha agulha. Eu vou fazer apenas uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Pessoal, o trabalho é bem grande pra tá virando. Eu virei aqui o meu trabalho. E agora, eu vou fazer um ponto baixo. Para cada pontinho, assim, de base. Esse vai ser o acabamento do meu trabalho. Em cada carreira. E eu ainda venho, a gente vem ainda fazendo as alcinhas. Vou fazer um ponto baixo para cada carreirinha desse. Para cada pontinho desse de base. Aí, eu volto aqui pra dar continuidade pra vocês. Que agora, nós vamos para os acabamentos finais. Tá aqui, pessoal. Cheguei, né? Fiz, né? Um ponto baixo para cada pontinho de base. Fiz até o último ponto aqui do cantinho. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou pular dois pontos de base. No terceiro, eu estarei fazendo um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer três correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Eu estarei fazendo isso até chegar ao final. E vai ficar desta forma. Isso aqui é pra nós colocar, né? A franja do nosso tapete. Caminho de mesa. Pano de geladeira. O que você quiser. Manta de sofá. Ele ficou belíssimo. Pronto, pessoal. Terminei, né? Fiz todas as minhas alcinhas. Mas eu vou já explicar aqui uma coisa pra vocês. Eu ainda nem cortei aqui o fio. Né? O final do meu fio. Vou fazer uma correntinha e vou cortar. Vou já falar aqui uma coisa que aconteceu. Quando eu vim terminar aqui, eu ia terminar faltando, no caso eu tava pulando, né? Dois pontos de base. E quando eu vim faltar aqui e terminar o último ponto, eu ia ficar com vinte e seis alcinhas. Então, eu queria terminar com vinte e sete. Porque do mesmo jeito que eu comecei lá, eu queria terminar aqui. Tipo, eu vou usar uma franja numa alcinha dessa e outra não. Então, você vai ver quando ficar finalizado o trabalho. Aí, eu queria acrescentar mais um alcinha. Então, eu desmanchei algumas carreiras. Acho que você dá pra ver direitinho. Ó, pode ver que tem dois pontos e aqui só tem um. Então, eu desmanchei. Aí, aqui eu fiz dois pontos, né? Aqui eu fiz um. Fiz dois pontos. Aqui eu fiz um. E aqui eu fiz um. Aqui eu fiz um. Então, eu consegui, né? Acrescentar até o meu ponto ficar com um número ímpar. Né? Pra trabalhar. E fazer com que disfarce mais o trabalho. Que não fique muito acumulado aqui. Eu poderia até desmanchar mais e ir dando uns pulos, né? Um e outro não, né? Deixando um, o outro dois, um e o outro dois. Até o final. Mas aqui não vai ter nenhuma diferença. Você tem que aprender a fazer disfarces no seu trabalho. Porque dependendo do tamanho que você vá fazer, ele pode acontecer isso. E isso aqui é a mesma coisa que... Isso aqui são cálculos, são, né? E você não é obrigada a fazer o mesmo tamanho que o meu. Então, aqui eu vou arrematar, esconder o meu fio. Vou já ensinar vocês a fazer a franja. E eu vou tá fazendo uma franja de cada cor. Por exemplo, eu vou fazer uma azul, uma cor crua e uma vermelha. Eu vou ensinar vocês apenas a colocar uma. E vocês vão tá fazendo aí todas da forma que vocês quiserem. Se quiserem tá preenchendo, se quiserem tá fazendo só uma. É... O tamanho que você desejar, né? Que eu trabalho, fica a gosto de cada um. Então, vou colocar aqui. Tá aqui, pessoal. Peguei um pedaço de papelão. Daqui pra cá, eu tenho 20 centímetros. Então, enrolei três fios. Porque eu acho que se você tiver assistido a alguma outra aula minha de franja, você vai ouvir eu falar a mesma coisa. Eu não gosto de muito exagerado. Mas fica a gosto de cada um. Então, vou vir aqui, né? Vou cortar o fio. Deixa eu ajeitar ele aqui. Tá aqui. E eu vou vir aqui e corto aqui também. E eu vou vir aqui e corto aqui também. Vem uma aqui, ó. Meu trabalho. Se você quiser a metade, ó, também vai ficar bonito. Eu posso até cortar ele aqui no meio e fazer, por exemplo, a metade. Pode ficar aqui, ó. Fica uma franjona bem grande. Se for a metade. Vamos ver como é que vai ficar. Tá? Vou pegar aqui, ó. Eu peguei uma agulha maior. De sete milímetro. Vou inserir aqui a minha agulha por uma alcinha dessa. Vou pegar aqui. Puxo aqui pra dentro. Bem fácil. Agora, eu seguro com a minha mão aqui a alcinha. E aqui eu já enfio. Puxo. Todos os fios aqui para dentro. Desta forma. Aí, eu dou aquela puxadinha. E assim ficou, ó. Uma alcinha. Se você achar que tá muito grande. Ou se eu achar que tá muito grande. Porque eu gosto de fazer testes. Eu faço meu teste. Vejo se eu gosto. E eu deixo. Deixo ou eu corto. Eu vejo também o que eu quero. Eu vou fazer aqui. Depois eu volto pra dizer. Se eu fiz de 20 centímetros. De 10, de 15. Aí, eu dou uma... Falo pra vocês. Aqui eu fiz um azul. Vou fazer uma cor crua. E um vermelho. Eu vou tá pulando uma alcinha. Vou fazer em todo o meu trabalho. E volto pra mostrar pra vocês. Em relação aqui. Eu fiz o meu ponto baixo aqui. Fiz as minhas alcinhas. Então, vou lá do outro lado. Com a cor vermelha. Que foi a que eu iniciei aqui o meu trabalho. Que eu iniciei. Eu vou vir aqui. Eu ainda vou amarrar o meu fio aqui. Ainda vou fazer meus pontos baixos. E as minhas alcinhas aqui. Vou fazer a mesma quantidade de alcinha do outro lado. E vou colocar a franja. Vou fazer todo o acabamento. E venho finalizar aqui a aula. Mostrando a peça como ficou pra vocês. Pronto, pessoal. Tá aqui. Finalizei o meu trabalho. Ficou desta forma. Ficou maravilhoso. Ao todo, o meu pano ficou um metro e meio. Porque aumentou. Essa tirinha eu ia fazer de 20. Acabei fazendo de 15. Eu tirei mais. Tirei alguns centímetros do meu papelão. Né? Cinco centímetros. E ela aqui ficou com tamanho de 15. Claro que tem umas. Tem as cortes, né? Que a gente faz. Que fica, né? Que dá uma diferençazinha. Bem pouquinha. Mas ele ficou um metro e meio. Já mandei uma foto pra minha cliente. Ela adorou. E o vídeo ficou por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Deixa aquele comentário gratificante pra tá ajudando aqui o canal. E pra mim tá entendendo que você está gostando das peças. E um grande abraço. Até a próxima aula.